Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje vamos reagir ao canal do Max Você me fez esquecer meu passado, Kawaki e Naruto do anime Boruto, com participação do Lex Clash Cara esse duo ai eu achei inesperado, mas eu gostei muito de ver, porque os dois tem uma voz bem suave, bem serena, bem melódica E eu gosto muito dos dois, e eu acho que esse duo vai ser muito bom, e eu acho, eu tenho quase certeza que cada um vai fazer um dos personagens, Kawaki ou Naruto E ai a gente vai ver os dois lados da história né, o que recebeu e o que foi acolhido né, o que acolheu e o que foi acolhido E eu to vendo que eu vou achar muito fofo, muito lindo, emocionante, e é isso, espero que vocês gostem, bora lá Ansioso Ó instrumental já Que passado triste cara Quando era criança Fazia tudo que meu pai pedia, se não ficava sem janta Entenda a tristeza dos meus olhos, a insegurança e o medo de não poder mais voltar Pai por favor não me venda, me entenda, deixa eu tentar, traz o dobro de bebida pra você tomar Eu não quero um peixe dourado, na verdade eu só quero ser amado E desde o início eu fui sozinho, sem nenhum homem eu sou vazio E desse inferno eu não saio mais, o que você quer de mim eu fui vendido por meu pai E desse inferno eu fui torturado, em plantar o carro em mim eu fui usado Estão dizendo que eu sou um receptáculo, e eu só queria ser uma criança normal Me deixe voltar, me deixe voltar Que agudo hein cara Sensacional velho Nada vai acontecer contigo, eu juro Se não me chamamos um aqui, Naruto Você veio parar na vila da folha E agora você fez parte de Konoha Você não é mais um simples peregrino Para a cara eu vou deixar só um aviso Sua organização inteira ainda é clínica Se eu usar tocar no kawaki, meu filho Mesmo que o valor seja a minha vida Esse é o meu laço de família Eu nunca fui amado Isso me fez amargo Você me fez esquecer meu passado Mesmo que o valor seja a minha vida Esse é o meu laço de família Eu nunca fui amado Isso me fez amargo Você me fez esquecer meu passado Que história linda Eu achei que você era do mal Muito medo Eu não tava legal Em segredo Eu tinha pesadelo Sofri tanto na mão do Tigan Eu nunca esqueço Eu não vou deixar que eles te levem Eu vou morrer defendendo o que eles querem Não vão te levar Eu não vou deixar Eu protejo minha família Eu vou o salvar Eu faço o que você quiser Mas por favor pare Por favor não leve o kawaki Lutarei com minha vida Sacrificando calma Mas não descansarei até que eu te traga Mesmo que o valor seja a minha vida Mesmo que o valor seja a minha vida Esse é o meu laço de família Eu nunca fui amado Isso me fez amargo Você me fez esquecer meu passado Mesmo que o valor seja a minha vida Esse é o meu laço de família Eu nunca fui amado Isso me fez amargo Você me fez esquecer meu passado Quem aprende a desenhar Suba pode vir comigo Aprende a desenhar Seu personagem favorito Eu empolso 100% Faço 10 de 7 dias Você vai aprender a arte ninja Você sempre quis aprender a desenhar Mas nunca teve oportunidade Então essa é a hora Mesmo que você não saiba nada sobre desenhos Isso não é problema algum Clica no primeiro link da descrição E vem ser feliz Abraço do Max O que eu vou dizer agora, cara? Olha isso, cara Que emoção, velho O anime está mostrando muito bem A evolução do Kawaki Ele não confiava em ninguém Não amava ninguém Não queria ninguém ao redor dele Era bem rebelde Por causa disso, né? Obviamente E o Naruto, sei lá Parece que desperta o amor nele Tipo um pai mesmo Porque o Naruto é um verdadeiro pai agora Porque ele não teve um pai Ele teve um monstro Na infância dele Então Ver esse laço sendo criado é tão lindo Ele começar a amar alguém A considerar o Boruto e a Himawari como irmãos A Hinata como mãe Mesmo com o orgulho dele, né? A arrogância dele Ele dá pra ver que ele está considerando como uma família E isso é muito legal O Naruto não deixaria um cara que sofreu O Naruto entende de sofrimento na infância Então A empatia do Naruto é muito legal de ver no anime E, velho, essa música ficou sensacional Aquele agudo que o Max alcançou É de arrepiar, eu fiquei toda arrepiada na hora E é muito lindo Sensacional A produção ficou muito bonita É muito bem feita E o Lex Clash Foi a cereja do bolo, né? Ver os dois juntos é É algo que eu não esperava E eu curti demais Esse do junto Bom, galera Eu me despeço de vocês aqui Não esquece de se inscrever no canal E deixar o like no vídeo E até a próxima Tchau!